Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Quanto Mais Vida Melhor, capítulo 98. Rony leva Teca para o Tribunal de Justiça Desportiva. Flávia Guilherme sofre por não poder mais operar. Oswaldo interroga Teca. Paula Neném descobre que levou Teca para o Tribunal de Justiça Desportiva. Neda agradece Rony por ter ajudado o irmão. Paula Neném descobre que Rose está trabalhando na escola de Tina e Neném Paula se incomoda. Guilherme Flávia convida Rose para jantar. Neném Paula é convidada a participar de um programa de TV. Paula Neném se surpreende com a presença de Carmen em sua casa. Tucão convida Flávia Guilherme para jantar. Neném Paula encontra Edson. Guilherme Flávia flagra Serelina discutindo com Rose. Flávia Guilherme se desespera quando Tucão avisa que irá levá-la para o Arriba Caracas.